Olá, meu nome é Marcos Terashima e sou docente do curso intensivo de farmacologia aplicada aqui no Instituto Racine. Nós recebemos algumas perguntas e vamos respondê-las para a melhor elucidação do curso. Quais são as principais reações adversas que o medicamento Decongex pode apresentar e como podem ser explicadas? O medicamento Decongex é composto por duas substâncias. A primeira delas é a bronfeniramina, que é um antagonista dos receptores H1, ou seja, os receptores de estamina classificados como tipo 1. Esse receptor é responsável, quando agonizado, ou seja, quando ativado, por liberar a estamina. A estamina tem efeitos vasoconstritores e também de congestionar o trânsito nasal, ou seja, um anti-H1. Ele vai bloquear os receptores H1, que vai bloquear a saída de estamina. Sendo assim, a estamina não vai ter o seu efeito, não causando o congestionamento nasal. Agora, o segundo medicamento é a fenilhefrina, que é um agonista dos receptores alfa-adrenérgicos, principalmente o receptor alfa-1. O receptor alfa-1, quando ativado, causa vasoconstrição, o que reduz a liberação de secreção, principalmente na região nasal. Essas e outras perguntas serão respondidas aqui no nosso curso de farmacologia. Venha fazer parte da nossa turma! Legenda Adriana Zanotto